oi pessoal olá pessoal boa noite boa noite gente tudo bom com vocês tudo bom gente vamos chegando por aqui para mais uma live de review sábado review sábado review e aí gente quem tá por aqui juliane martins carla palmeiro roberta arantes liga rodrigues arice oliveira renata borges tem que jogar o silvana zelli miriam ayumi vivem camimura adia mucuri ana paula xandira raújo driele damiano pato de barbosa ingrid rc renata bernardino moni é de almeida rena pereira taís guedes renata borges simone costas boa noite gente vamos chegando por aqui quem vem chegando vem deixando um like pra gente porque é a gabriel não acredito porque pra você não custa nada pra gente ajuda muito aqui no canal gabriel tia quieta tia quieta quer que eu abra as canetas pra você quando você vai falando com o que você vai mostrar é porque tem várias mas peraí que eu vou falar para o pessoal como é que eu vou botar a minha mão na câmera porque a minha mão não tá com a minha feita que nem a tua ai ai gente olha só essas canetinhas aqui são as canetas posca com glitter quem tá aqui com a gente desde o início da quarentena sabe que a gente fez o que eu fiz maior robodó né infusando essas canetas fizemos aqui um chororô subiram hashtag posca glitter pra carol e o gabriel acabou comprando essa coleção de canetas aqui pra mim vocês lembram disso gente buscar uma coisa lá embaixo alguma pizza alguma coisa né ou foi as compras quando eu voltei tava um mundo virado era um monte de gente colocando hashtag posca glitter pra carol e aí o gabriel por livre espontânea pressão ele comprou essa esse kit de canetinhas para mim eu já tinha uma canetinha rosa vocês podem ver que a rosa que ela tá repetida né então eu já tinha uma canetinha rosa que a marcia bressan tinha me presenteado há um tempo atrás tá mas essas outras aqui são todas é agora nova né eu tô aqui tirando o papel gente e para abrir essas canetas é bem fácil porque eu só faço assim ó ela tá com plástico aqui né eu só giro para um lado giro pro outro e ela vai abrindo sabe então não precisa gente ficar atrás de tesouro e sei que lá sei que lá que fica fácil é ó que eu vou fazer mais uma vez ela tá aqui bem intacta né aí eu giro para um lado aqui até para um lado já deu giro para o outro e já soltam o plástico o plástico ó é bem fácil e quando a posca ainda tá novinha gente olha aqui ó ela ainda tá novinha né não quer dizer a gente pode fazer isso sempre essa pontinha que sai e quando então quando ela tiver muito sujinha assim dá pra gente tirar essa pontinha aqui para lavar sabe claro que vai melecar todos os dedos né tô mostrando aqui para vocês que tá nova então tá fácil de fazer com uma pinça né dá para fazer com uma pinça mas aí ela sai a gente lava e coloca de volta sabe quando ela tá começando a ficar croquentinha assim cheio de de tinta já seca por ali não lava em água corrente lava ali rapidinho pronto deu acabou entendi tá bom então gabi oi você abre aqui essas outras para mim claro claro que a gente vai começar a testar essa rosa não abre não porque de repente eu posso até fazer um já tem uma aberta tem uma aberta posso fazer um sorteio dessa aqui também um kit para o pessoal já que a caneta tá repetida né tá então eu vou começar com a amarelinha aqui boa noite gente vem chegando aí vamos fazer então review dessas canetinhas alguém tem as canetas se alguém tiver me conta ó a pessoa tá falando o que tem aqui ó vamos lá hummm a tixi de pecado tem duas com glitter a Renata Valls comprou algumas canetas de cimento fosca metálica e com glitter algumas com glitter são mais brilhantes a amarela é com glitter então é maravilhosa ah é já vou começar por ela então as outras nem tanto é então a gente sempre tem que agitar bem a branca né essa aqui eu já tava aberta eu já tinha usado mas eu vou deixar ela descer um pouquinho a tinta aqui eita já desceu bastante olha lá deixa eu aproximar bem aqui pro pessoal ver no detalhe eita que já saiu bastante aqui gente ó a Miriam Ayumi comprou na grafite logo após a pressão das boscas deixa eu ver se dá pra ver bem aí aí assim que eu gosto bem de pertinho nossa olha que legal gente nossa essa é a amarela essa é a amarela nossa parece um dourado e eu tô achando até depois eu vou pegar minha dourada pra fazer a comparação eu tô achando essa amarela com glitter mais bonita que a dourada mais dourada que a dourada vamos pra laranja só essas aqui tô com a laranja aqui agora a laranja tá nova então vou esperar descer a tinta ó já desceu olha que bonita também gente essa laranja nossa gostei também deixa eu fazer uns tracinhos assim que o pessoal do lettering adora ver assim espessura de caneta olha que a Julga Alterna tá fazendo uma pergunta aqui esse negócio de lavar a posca a ponta funciona com outras canetas conhecimento do sistema da posca tem uma sakura que secou e não sei se eu estraguei a caneta ou a ponta ou a ponta tá suja ela é a base d'água? acho que é né se é a base d'água gente eu tenho uma posca por exemplo que ela não sai a ponta sabe aquela que a gente até mostrou no microscópio ela é a 1mr ela não sai a ponta é ponta metálica né é ponta metálica e quando ela começa a ficar suja eu lavo ela embaixo d'água mesmo porque a tinta é a base d'água né então eu lavo assim dou uma esfregadinha assim ó na água corrente e aí fica bem melhor desentope se a tua caneta tá assim foi a Ju né que perguntou foi a Ju eu eu mesma eu tentaria limpar né só com água mesmo corrente sabe eu tentaria dar uma lavadinha a Monia de Almeida tá perguntando qual é o valor mais ou menos que você pagou não isso aqui foi tu que pagou meu filho eu não sei mas foi cerca de 150, 180 não não sei não sei eu acho que foi 21 21 então mais ou menos isso o Gabriel comprou no mundo grafite isto mundo grafite é o nome da papelaria eu acho que foi o Fernando Gazui que indicou pra gente se eu não me engano ah eu acho que foi mesmo esse aqui eu não consegui a Gisele Rico tá falando que essa cor não é a base de água ela tem ela tinha e não conseguiu limpar ah bom saber é eu não sei a posca ela é né qual a espessura dessas litras Carol essa daqui ela tem essa especificação PC 3ml vai de 0,9 a 1,3 milímetros olha essa especificação aqui essa rosa é muito bonitinha gente essa rosa é delicada sabe a vermelha ali eu vou ter que repetir que aquela vermelha eu não gostei muito não não? comei manchadinho? eu não vi o brilho da vermelha ah o glitter ali o brilho sabe entendi tá muito escuro aí pra vocês gente me avisa se tá muito escuro que eu tô sempre encafifada com essa iluminação não não deixa assim deixa assim que é melhor é tá já foram quatro cores agora então vou com mais quatro aqui o roxo aqui a Isabel Cristina Carol pinta algo não pode desperdiçar essa aqui também tá novinha a Isabel Cristina a Isabel está adorando as cores a Simona Galego está na moita pintando as rosas da Canoco está estou no 12 décimo segundo décimo segundo a rosa ah tá terminando então nossa tem tantas assim nossa ó meu filho Lara Lacerda não adianta a rosa fica sempre o mais bonito fica né a Lani Cordeiro tá perguntando se a glitter só vende na caixa não Lani a gente comprou não eu que escolhi lá pra comprar todas as cores que tinha chororô foi tanto fia que eu ganhei a coleção entendeu mas vende a bolsa ah essa azul tá bonita também gente nossa pedi super chat pra você ai que susto homem boa noite casal meu Deus hoje a tarde revi a live das pedras preciosas tenho certeza que era vocês Gabriel 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 que evolução nossa das pedras preciosas faz tempo ai foi live por isso que ela tá dizendo eu era um homem sério era na época que tu era não na verdade na frente das câmeras né porque atrás das câmeras sempre foi assim espoleta gente não sempre foi um homem sério sempre foi espoleta Carol Carol agora eu tô aqui com o blue azul obrigada pelo super chat Claudinha valeu obrigado Claudinha esse aqui tá novo também gente tá ficando os pingão aqui porque eu tô fazendo a tinta baixar né vou fazer já um pingão aqui né pra a laranja com filetra também é linda falou a Renata Bosch né a gente lima amou a roxa essa azul tá lindona a roxa não a roxa né Miriam Ayumi amarela foi a única que eu não comprei e vendo agora é a mais linda que brilho essa azul tá bem brilhosa também gente eu já mostro parece um marcador né e não tem preta dessa brilhosa não por que que eu não tenho a preta da brilhosa e nem a branca da brilhosa Vivian Camimura Gabi é tão espoleto que teve a iniciativa de namorar a Carol que linda essa verde gente pras coisas de Natal elas tão brincando não sei só uma coisinha rapidinho continua aí continua aí menos comentários por favor tá olha só gente agora tem que cuidar aqui o pingo né pro pingo não cair ó mas veja se vocês conseguem aqui ver o brilho sabe porque eu sacudo as canetas a Cláudia tá perguntando Carol por que você sacode as canetas sim menina essa caneta a gente tem que sacudir porque ela é a base de água e a gente e é pra misturar mesmo sabe pra misturar inclusive ela tem uma bolinha aqui dentro ó que é pra ajudar ai meu Deus do céu as meninas tão doidas hoje gente que é pra misturar mesmo entendeu comprei uma posti comprei ai gente só um pouquinho ai que susto achei que a Luna tinha levado meu chinelo pra lá comprei uma posti o que que é uma postila na Daiso que é igualzinha a essas humm Paty não sabia que na Daiso tinha caneta glitter da Gioto não conheço Fê a Vivian tá dizendo que tem e são maravilhosas a Tais Guedes tá dizendo toda a posca tem que sacudir ela vem até com essa bolinha metálica aqui dentro acho que é de metal gente que daí é próprio pra gente misturar as cores tá agora pessoal eu vou fazer o teste no papel preto a única que eu achei com um brilho meio baixo aqui foi a vermelha porque o resto tudinho tá lindão gente olha só como brilha deixa eu passar aqui na vermelha pra vocês verem a vermelha que tá meio fosca tá vendo tá até escorrendo ali mas a vermelha é a única meio fosca ó obrigada Patrícia Patrícia elogiando minhas unhas aqui mas tá aqui gente agora então vou fazer aqui no papel preto peraí tô com medo que tô com medo que escorra isso aqui tá foi vou fazer esse papel aqui gente então vamos lá aqui dá pra ver daqui olha que lindo no papel preto também pessoal nossa amei amei amarela gente eu já já vou fazer um teste amarela versus a dourada porque tô achando a amarela mais bonita que a dourada sabe pra gente usar como dourado tá tá muita luz pra vocês vocês não vão ver deixa eu colocar pra lá ó muito bonita essa amarela vou aqui pra laranja deixa eu ver quantas cores são uma duas três quatro cinco seis sete oito cores exatamente oito cores laranja deixa eu dar mais sacudidinha aqui nela gente nossa tá tanto brilho que desculpa tá tanto brilho aqui nossa que lindo ah tu trouxe um queijinho pra mim você merece obrigada língua testar estou infartando com essas gotonas que desperdício muito caro pra isso tem que descer tem que descer a tinta afiar a Flávia não sei se você já leu tá perdendo são oito cores isso são oito cores essa vermelha que eu tô meio triste com essa vermelha peraí não sai brilho faltou purpurida faltou glitter aqui Patrícia Barbosa será que a Daiso tem imitação dessa também então alguém ali disse que tinha uma outra marca nossa mas como passa bem no preto essa caneta olha só que lindo que fica no preto Gabi só tô triste que tá dando um reflexo grande pro pessoal ali acho que eu tiro essa aqui não sei gente tá dando um reflexo bem grande pra vocês a laranja parece cobre mesmo deixa eu ver se não é a resolução do meu celular aqui Gabi 720 ah mas o teu tá mais bonito que o meu é o meu tá tudo é eu já fiz com a rosa não né meu tá todo meio embaçado ali mas era a resolução tava em 480 ah passei pra 720 agora ai que lindo esse rosa gente do céu é por enquanto só o vermelho que tá me deixando meio triste viu a Eliane Moura tá perguntando se manja nos livros já já a gente vai testar vou seguir aqui embaixo a parte de viduros que tá falando que é a marca postila que tem na Daiso gente está 8,99 será que é o mesmo modelo mesmo tipo de caneta legal deve ser assimilar né uhum dá a bolinha pra ela eu não sei cadê a bolinha ela tá reclamando eu sei que ela tá reclamando mas eu não sei onde é que ela colocou a bolinha pra jogar pra ela achei achei a imagem tá boa pra Flávia ai que bom gente que a gente fica tão preocupado com esse negócio de imagem e som vocês não fazem ideia já tá pensando um desenho pra estrear Carol pois é dona Josefina tá falando aqui qual desenho né eu acho assim pra fazer detalhes é muito bom eu acho detalhes tipo essa amarela ali pra fazer até nos gatinhos ali que tem um tipo um arco dá pra fazer tipo um arco dourado sabe isto olha só que lindo esse desenho pra pintar não é o objetivo é pra detalhes mesmo eu acho que pra detalhes gente esse azul é muito bonito caramba a Juliana tá perguntando é o mesmo preço das porcas poscas normais contra 3M Ju é um pouco mais caro ai gente falar pra ti investigar é um pouco mais caro tá acho que é 21 a outra tá 23 essa aqui tá 23 coisa assim a gente vai pesquisar aqui no mundo do grafite isso quanto você lê os comentários aí por favor ah gente não fica com esses assuntos pesados não gente deixa eu ver aqui cara eu comprei uma prancheta maravilhosa ela levanta ai que legal Vivian nossa e eu desenho eu pinto aqui debruçada gente eu fico toda curvada sabe tem mais uma aqui a verde essas pranchetas são muito boas gente pessoal eu tô aqui deixa eu contar pra vocês os bastidores da caneta posca que eu tô com meu papel preto meu papel preto acabou isso aqui era aquele review que eu fiz com o com como é que fala com lápis metálico sabe isso então eu tô meio que reaproveitando o papel aqui eu vou ter que comprar um bloco de preto logo logo Mirian tá dizendo no site tá 24,90 eu tô olhando aqui vou colocar o verde aqui em cima esse verde tá muito bonitinho já tô pensando nos desenhos de natal olha só gente que legal eu vou colocar agora uma bem do ladinho da outra assim fazer tipo um arco-íris pra gente ver a diferença tá pra gente ver a diferença pra gente ver como é que elas se comportam aqui papel preto amarela tem uns kits da mundo grafite de posca olha que vou te contar laranja tem uns kits de que? na mundo grafite de posca são maravilhosos é Gab tô precisando é eu também a vermelha não tem mais o kit de posca não tem não acredito rosa essa rosa tem muito brilho gente a que menos tem aqui vai ser a vermelha achei a vermelha faltou glitter na vermelha roxa eita tá fora deixa eu editar a roxa roxa qual foi o outro roxa foi azulzinho claro ó a posca glitter exatamente R$24,90 a 3M é essa mesmo orelha que você usou quando que tá a posca normal a 3M azul claro azul escuro a posca normal 3M tá R$23,90 é R$1,00 mais caro qual que é mais caro então essa com glitter é R$1,00 mais caro que as outras ah entendi se você comprar individual e a verde aí coloquei uma do ladinho da outra Gab olha que a Fernanda sempre tá pedindo pra você depois fazer um teste passar a borracha por cima pra ver se por cima vai se sair o brilho tá vou passar o dedo vou passar a borracha né pra ver se se faz purpurina assim isso enquanto isso vamos testar no livro opa 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 o que tu acha eu acho ótimo ah não peraí antes deixa eu só ver a caneta dourada 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 tá já pego aí a dourada Gab ah é verdade a dourada com a amarela eu quero fazer dourada com a amarela ótimo Pati Vidotto preciso dessa posca gente dourada com a amarela gente vamos lá Cristina Cristina Peixoto já tô até vendo a galera passar isso na cara no carnaval é verdade é fazer maquiagem né dourada no rosto pintar fica bem legal não não dourada não essa aqui é a amarela essa é a amarela amarela com glitter meu Deus e agora eu vou colocar aqui a dourada eu achei mais legal essa aí eu falo nada falo nada só falo opinião já não achei uma teira de providenciar eu não vou desmerecer a dourada gente porque eu curto essa douradinha tá eu curto ela mas vamos considerar um dourado fosco como é que a gente poderia chamar um dourado fosco olha lá em cima amarela com glitter embaixo um dourado fosco né nossa essa amarela com glitter arrasa gente arrasou mesmo essa amarela tá agora ah o Gabi tá querendo que eu faça um teste aqui nesse craft sabe isso vamos fazer aqui só pra gente ver como é que fica vou começar com amarela nossa muito linda essa amarela nossa amarela é melhor que a dourada é mais linda que a dourada eu acho nossa adorei laranja vermelha me Cristina já tô pensando em comprar umas bolinhas de natal transparentes e customizar com poscas nossa é verdade nossa boa ideia vermelha rosa ó por enquanto nas minhas no meu no meu minhas preferidas né amarela a rosa tá como sempre né se a rosa não fosse preferida o que nós vamos falar peraí vou colocar do lado a a Vivian Camimura colocou o link de uma prancheta lá no grupo do zap que prancheta é essa que tô curioso é uma prancheta de madeira que daí tu levanta ela assim ó tipo uma prancheta de arquiteto só que mini mini assim você precisa pois é eu nunca pintei assim né nunca não sei se não iria me acomodar melhor sabe entendi é eu quando levantei meu notebook pra trabalhar mudou a minha vida pois é não sei se eu poderia ter a minha vida mudada ou não eu creio que sim e ficou legal até no papel craft né ficou sim papel craft é o novo mundo que agora vocês estão começando a explorar né pois é eu tô com uma resma digamos assim de papel craft ali mas ainda não nossa quase que eu chacoalho com a caneta aberta eita ferro aí até na minha testa de novo né lembra que ela chacoalhou uma caneta branca voou gente ele saiu na roupa na testa ficou bem bonitinho gente eu gostei gostei do brilho também tá agora qual que era o outro teste que a gente ia fazer acho que era no livro no livro me dá o livro aí mas antes eu vou passar aqui a borracha borracha o dedo né pra ver se saiam os brilhos como você falou que você queria testar eu tô com uma borracha comum aqui pode ser gente deixa eu dar uma limpadinha aqui na minha borracha pode ser uma borrachinha como assim ó Ju Galtelho aqui ó barra tri legal adorei isso que saudade Ju vou atrás de uma pra mim gente na verdade a borracha dá mais brilho sério era por isso que vocês queriam que eu passasse nossa abriu o brilho não olha aqui deu mais brilho nossa não acredito gente como é que eu vou mostrar isso agora né não dá pra ver a diferença metade da direita tá com mais brilho deixa eu fazer mais minha Cristina essas canetas parecem sem erro estou curiosa pra ver como fica no livro Fátima Sofia essas canetas são lindas não sei se dá pra perceber no vídeo gente ai que pena mas o lado onde eu passei a borracha parece que abriu um brilho olha a diferença um lado e do outro pois é a Suzana tá falando que no papel preto as cores ficam mais bonitas ainda ficam né prata não tem não veio aqui na minha coleçãozinha não não tem glitter prata tem a prata normal né eu tenho a prata normal que daí ela vai ser meio fosca tipo a dourada como a dourada como a dourada deixa eu ver se ela tá por aqui eu já te mostro mas ela é bem fosquinha sabe tá aí não tá aqui que pena pra que que tem marido pra resolver nossos problemas eu não sei da minha prata tá enquanto isso eu vou testando no livro nesse livro aqui gente vou pegar um livro aqui para testes não não Gabi esse livro tá novo não não era esse livro não ué ué cadê o livro que eu deixei aqui pra teste é pega outro aí esse não esse aí tá me dá me dá me dá me dá me dá peraí que acho que também não é esse é esse achei uma página de testes aqui tá gente lembrando que este livro é só pra testes não fiquem tristes esse livro já tá destinado pra isso pelo menos a gente tem um livro no nosso meio colorideiro que é destinado pra isso então não fiquem brabos comigo já estamos com outros livros vai estar mesmo tá vamos lá essa página é uma página de um papel nacional da editora sextante eu vou testar aqui deixa eu pegar uma outra página deixa eu ver tem alguma página que eu não use ah aqui não aqui não pois é não sei da busca prata tô procurando uma página gente aqui ó pode ser aqui será não sei acho que pode ser aqui vou fazer aqui aqui então usou um testinho agora depois tá eu vou fazer um teste aqui depois a gente pinta mesma coisa eu vou com todas as cores nossa esse amarelo eu adorei amarelo eu amei o laranja é bem legal também o vermelho foi um que eu achei ele meio sem faltou glitter aqui faltou glitter no vermelho o vermelho o rosa eu achei a coisa mais linda pra mim os mais mais é amarelo rosa um azul aqui e verde Renata Bernardino Carol você vai completar este livro só com os testes Juliana Martins está perguntando Gabriel está gravando no vídeo de receita mulher do céu acabou o tempo eu consegui começar a me organizar mas o trabalho começou a aumentar tanto nessa volta que esse aqui gente deixa eu ver a cor a cor desse azul bonitão aqui é azul claro olha azul claro número 8 tá porque depois aqui também tem um outro azul que é só azul esse é só azul número 33 a Maritade está falando que o oceano perdido o oceano é tão perdido que está difícil de encontrar mas vocês andam atrás de um oceano perdido não que a gente não encontra ele também já esqueceu dele e o verde o verde eu achei lindão também olha só Marília Mesquita se ficar bom aí está ótimo porque essa estante está pegando está pecando na qualidade do papel olha acho que a reimpressão dos livros nesse período de isolamento caiu demais eu vou virar a página agora gente eu dei uma camadinha só vamos lá está aqui ficou uma sombra ali não chegou a manchar 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 não manchou totalmente não ficou só uma sombra assim dá para ver que está ali mas de repente se a gente tivesse passado um fixador embaixo não ficasse tanto ou uma camada de lápis de cor vamos testar com uma camada de lápis de cor vamos deixa eu pegar uma cor clarinha aqui Simone Costa adoro essas lives ajuda muito na hora de comprar gratidão Carol obrigado Simone vou fazer uma camadinha embaixo peguei uma cor aleatória aqui para tentar fazer como se fosse uma impermeabilização do papel assim sabe olha aqui a Fernanda Santos Carol essa amarela lembra aquela tinta Windsor e Newton lembra menina verdade lembra lembra mesmo bem legal essa amarela mesmo ficou muito bonita essa amarela deles aqui eu estou aqui simulando se a gente fosse aplicar a posca em cima do lápis de cor vamos ver se vai dar alguma diferença olha aqui a Marília Mesquita está falando uma coisa legal aqui a galera que tem os livros mais antigos dizem que a qualidade das folhas não são tão ruins como os livros atuais eu não tenho nenhum livro atual gente para dizer necessidade orrando da assistente não os meus são todos antigos estou colocando só as cores que eu mais gostei para não colocar todas de novo vou colocar a roxa porque é a mais escura e vou colocar a verde Pati Vidotto eu perdi o começo gente onde vocês compraram esse kit por favor foi no mundo grafite Pati Vidotto agora com uma camadinha de lápis de cor embaixo vamos ver já melhorou um pouquinho né um pouquinho ainda está ainda parece bem ali ali no meio ainda aparece bem a sombra mas já diminuiu um pouco assim amenizou digamos 10 20% né mas então tem que tomar cuidado gente tomar cuidado a Cristina Peixoto misericórdia onde compras as canetas Cristina Peixoto foi lá no site mundo grafite que o Gabi comprou né mas gente nós não temos nada com essa papelaria só onde a gente comprou onde eu encontrei não filha já calma vou pintar um pouquinho aqui rapidinho deixa eu ver as cores são lindas são Mari são lindas são lindas mesmo a Vivian Camura ainda acha a tinta melhor a tinta é melhor tá doida atrás dela é que não aquela tinta muito legal gente olha dá pra pintar com ela direitinho dá fica parecendo um marcadorzinho assim vai preenchendo bem vou pintar um cantinho aqui só pra gente ver Gabi e ela não fica com aquela inscrito de camada pois é fica parecendo um marcadorzinho olha gostei de sair parte agora hein tô usando minhas canetas aqui qual cor que eu usei laranja gostei dessa parte pra colorir lana e cordeiro eu fico na ânsia de comprar mas pensando bem eu ainda não tenho ideia de onde usar essas canetas não pois é então eu acho que assim ó a amarela pra usar como dourado seria bem legal se tivesse uma branca com glitter eu vou ter que pesquisar se existe gente porque eu acho que ia ser bem bonita também pra pontos de luz assim sabe a verde eu gostei pra depois detalhes em desenhos de natal a vermelha eu achei meio sem glitter talvez seja a minha né e a rosa eu achei super delicada gente a rosa é muito 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 bonita vou comprar só as cores que me interessam tá aí dizendo não tem branca com glitter renata ai que pena pois é poderia ter olha aqui a fátima sofia pronto deixei o like e já vou indo hashtag só a carol me faz ficar até as duas quem gabi fátima sofia a fátima é moçambique que legal obrigada fátima bom descanso é moçambique ó a Márcia a Bressaline tá falando que é copique tem umas de ponta fina de glitter olha você imagina essa aí deve ser que é meu sonho ter essas topique aí gente as topique não chegou ainda na loja Suzana tá falando que amou a cor roxa fazendo uma mistureba aqui gente tá legal pra pintar isso aí mesmo olha como pinta bem eu adorei isso pra uma mistureba e pelo que tu pintou ali em cima também não faz mancha nas camadas é ela fica bem homogênea né bem bem homogênea agora tu já tô com vontade de comprar sabe o que? a sem glitter a sem glitter pra picônia ah imaginei imaginei que tu ia querer gabi será que a sem glitter é boa de pintar gente? é tanto quanto essa com certeza nossa e será que ela blenda? blenda será que ela mistura uma coisa na outra assim? sim gabi se tu pintou se tu botar ali o amarelo com o azul será que fica o verde? ah se faz mistura desse jeito aí vamos ver aqui agora começou a me dar curiosidade né gente olha como fica bonito de pintar mas é o tipo da coisa que você já tem o verde né não precisa só pra gente dá pra fazer umas misturas legais olha aí entendeu agora vamos ver outras misturas aqui ó deixa eu tirar tem que sacudir pra baixar tá um pouco escuro baixar purpurina pessoal que reclamou tu tá reclamando não eu que tô reclamando livre rodrigues comprei joguinho de caneta gel com glitter acho que é a mesma que o max vende que tem a preta linda marrom que parece cobre mas a branca é prata e meio fosca igual essa vermelha livre rodrigues dá pra fazer umas misturebas aqui Gabi não eu adorei essa parte porque a gente pode comprar as outras sem glitter pra colorir mesmo tá onde é que eu tava a Samia Cassio chegou atrasada que tá indo pra moita viu a Camimura eu tenho um kit pôsca sem glitter Gabi vale a pena faz anos que tem e nem sinal de acabarem olha que beleza boa Vivian obrigado esses dias alguém me mandou um vídeo de um rapaz enchendo a pôsca preta com aquela tinta nanquim sabe e existe um nanquim branco né eu fiquei pensando oh 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 isso me deu umas ideias o Alane Cordeiro amo essa capacidade que a gente tem de pegar o verbo em inglês e conjugar eu blendo tu blendas ele blenda nós blendamos nós blendais eles blendam é que nem o deletar né é eles deletam deletar a gente que inventou esse verbo a gente brasileiro o Fernando Gazui mistura uma cor com uma branca tradicional pra ver se ela clareia fica com brilho vamos ver tipo vamos colocar um roxão que é forte o rosto tá um pouco sem brilho ela tá lachando com a bolinha na boca é isso mesmo tá é mas gente é ficando é ficando umas croquinhas assim o papel já vai levantando sabe é muita tinta é é muita tinta assim tipo o papel já tá saindo junto aqui mas dá mas dá é que essa branca é tinta mais grossa ainda essa já tá mais tinta ainda mas o papel tá saindo levantando junto com a caneta olha ali os pedaços de papel mas eu adorei pra pintar realmente eu vou procurar e perder o brilho também né de repente eu ganho o presente da Carol né gente sem de nada o presente de caneta posca tem como tem a hashtag posca glitter pra Carol tem hashtag posca sem glitter pro Gabriel gente mas eu acho que era isso então né vocês tem mais algum teste aí mais alguma sugestão de teste a Cláudia Borges essa pergunta né só um pouquinho Gabriel você pode me repetir onde comprou esse kit de canetas pra Carol Cláudia Borges eu comprei lá na papelaria mundo grafite na internet acabei de ver aqui elas estão R$24,90 essas canetas lá e as poscas normais estão R$23,90 deste mesmo modelo 3M isso a Mundo Grafite é representante da posca também né ah é por isso tem um monte de estojo legal lá ai tá fora é por isso que eu não gosto de dar muito zoom que eu fico pintando fora o tempo inteiro ah entendi Lívia Rodrigues estressar também a criação do brasileiro é verdade é a Maria do Mercito tá falando que tem que ser pra misturar tem que ser num papel mais grosso 300 gramas pra lá ó Arice Oliveira hashtag posca sem liter para o GAP obrigado ó vou criar um dia sai gente amanhã o que nós vamos fazer microscópio o Gabriel colorindo o que vocês querem o que vocês gostariam vamos pra amanhã mostra o fundo aqui atrás né aqui atrás ó o jeito que ficou ela dá uma passadinha assim é ela mancha é vou dizer mancha assim porque já teve coisas piores mas olha ali como passa dá pra ver bem né hum hum olha a Lara Lacerda tá falando Gabriel 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 então tá então é você colorindo Gab olha Gabriel colorindo pessoal não se esqueçam de deixar um like pra gente pra vocês darem uma força aqui pra gente no canal muito obrigada pelo carinho de vocês hoje aqui neste sábado então amanhã eu vou colorir é isso mesmo sim amanhã tu vai colorir Gabriel para de gritar a criatura me assusta escuta tem desenho teu pra terminar né tem os dudos tem os dudos isso tem que pintar o dinossauro amanhã fazer um fundo exatamente exatamente ó tem o Tim Gabriel aqui na sábado obrigado gente vocês não ficam enchendo a bolinha dele que ele fica se achando pessoal de repente tomou um pouco de café amanhã né não aí que tu não pinta nada mesmo Renan chegando por aqui obrigada pelo carinho Renan Jandira Thaís Semblando Fernando muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente um sábado agora à noite a gente vai aproveitar e descansar um pouquinho né exatamente amanhã um domingo bem tranquilo pra todo mundo amanhã que horas a gente volta amanhã nós voltaremos às 18 horas isso então tá vamos nessa vamos nessa então pessoal muito obrigada aproveitem a noite e o domingo de vocês mostra a ponta da posca aqui deixa eu mostrar rapidinho tá aqui ó Denise tá perguntando é assim aqui a posca amarela e ela tem essa descrição ó PC 3ML tá bom ó isto a Daiana está perguntando se você tem a posca tons pastéis tons pastéis não não tenho não né tem um kitzinho eu vi acabei de ver na mão do grafite que tem um kitzinho preciso só tenho só tenho só tenho com glitter a branca não tenho nem a preta a dourada e a prata preciso completar minha coleção eu acho que eu preciso que a Carol me dê de presente né gente vamos embora vamos nessa pessoal bom descanso pra vocês um ótimo finalzinho de sábado amanhã a gente se encontra por aqui a ponta dela é de esfera não Fê no início do vídeo eu tirei a ponta pra todo mundo ver ela é é uma ponta de plástico tá bom a ML acho que ela não é a ponta de esfera acho que é a MR que é né de metálica é vamos nessa vamos nessa então pessoal então um beijo e até mais obrigada pessoal tchau tchau amanhã eu volto e eu colorindo já tá atacado